Salve galera! Boa tarde mano! Boa tarde! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você está fazendo aqui? Lárgate, cabrão! Desculpe por ter me preocupado. Frise! Eu disse frise! Um forastero! Todos sim, graças a Deus. Tudo show de bola. Fim! Entra! Não tem assim! Tô fazendo live também! Tô fazendo live também não né! Diga assim, tem canal também pra fazer live assim, hein Fio? Não tem assim! Fio! 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 O povo tá tudo jogando na hora dessa, os meninos todinho. Legião, Ezequiel, o pessoal, tudo jogando, né? Então, tudo em live, né? Negada. Ah! Caminho certo, vim. É bom estudar mesmo. Nada melhor do que estudar não, vim. Um forasteiro! Que vacilo, mano. Eu fui de enfermagem, mas parei. Eu fui de enfermagem. Como eu fui de enfermagem. Eu fui de enfermagem. Eu fui de enfermagem. É bom. Não. Eu fui de enfermagem. Ah! Ele hoje trabalha em advocacia, certo? Só que é no escritório, mas aí quando ele se formar Ele vai Executar, né? A área dele A minha sobrinha se formou já Aqui é da prova do AB Passou Mas já pode executar a área dela Vai dar certo Estudando, dá certo, viu? E aí, Beatriz, Rodrigo, e aí, Vasos? Como é que tá, mano? Como é que tá as bênçãos? Mirelle, salve! Obrigado pela presença no canal, gente Leon, como você está? Convertei, varão Basile é tu, bicho Ah, por ele E aí, como é que tá as coisas, meu nobre? Ah, por ele Mierda Mierda Bem-vindo ao canal Pessoal, vocês que chegaram agora Deixa aquele like já, não esqueça aí Pra fortalecer O canal Glória a Deus, Vasos Essa agonia é besteira, mano Quem vai? Vem Paraá Vem 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 O que estão planejando? Chainsaw. Oh, mano. Perdeu o bug da granada. Perdeu o bug. Perdeu o bug. Quer o bug DE Sophi? Lamento ''Sophi'í'á besser intervista''. Solta & Torėlton sotzi? Woz classes intervista? Salve, Derek. Como é que está, meu nobre? Como é que está as forças, meu irmão? A campana. É hora de rezar. Temos que ir. Lord Sutler. Que a vida não é fácil para ninguém, viu? Onde está todo mundo indo? Bingo? Foi uma hora da manhã, mano? Estava passeando, estava trabalhando, ajudando os parentes. Olha só. É bom, deixa eu dar cedo. Não, deixa eu dar cedo. Ou é baixado, porque, tipo assim, como é baixado, eu não posso jogar online com a negada, entendeu? Teria que comprar, pra poder liberar o... coisa. É, e o sexta-feira 13 deu certo, né? Posso jogar online com a negada, mas só que... O pessoal lá é meio escroto, mano. Friday 13, né? Que é sexta-feira 13. É bom, mano. É legal só isso aqui. Pois é, eu fiquei em anatomia. Aí eu tive que refazer de novo, sabe? É uma das matérias que pega muito no pé, viu? Anatomia. Gente, desculpa aí o barulho, é porque tem... tá tendo construção aqui perto. Pé não, de lado, né? Aí vai ser a zona de Makita mesmo. Eles estão vendo aí, sabe, da Makita? Galera, não esquece de deixar o like aí. Depois, com mais calma, eu vou colocar o nagbot, né? Aquele robôzinho lá, né? Pra... Ficar melhor pra vocês. É medicina mais complicada. Mexer com o corpo humano é complicado, velho. Eu tenho um pendrive, será que dá pra baixar e colocar? Baixar o que der? Tá aí, galera. Eu gosto de ver o chat assim, a gente conversando, interagindo, entendeu? Que se a live tiver cansativa, a gente tá interagindo, tá conversando, tá distraindo. Quando eu acabar sozinho, mano, é ruim. Vai jogar machado na tomadrinha, rapaz. Tá malandro. Beleza, mano, é ruim. Eu vi o torneio lá. Ok. Tipo eu não meu lado não meu lado. É isso. Omerço daqui vem para o Agreca. Eu gosto mais de inglês, é uma das áreas que eu mais gosto. Eu me casei e construí na minha casa. Eu não posso mais fazer isso. Só cuidado. Estou focado na minha casa. Eu faço as lives. É, se a gente relaxar, a gente perde muita coisa. Terminar a faculdade cedo, exercer na função que a gente gosta. Certo que emprego não está fácil para ninguém, né? Mesmo para quem terminou superior aí. Mas ficar parado é a pior coisa que tem. Não, não. Um touro para quem está aprendendo. E você vai precisar para o outro lado. E você vai precisar de um pouquinho para alguém. Pelação de uma espécie de aviz. Tem uma espécie de aviz. O que é que eu vou fazer? Eu tenho 23 anos de idade só. Quer dizer, tornou a faculdade com quantos anos? Eu tenho 23 anos só, tá vendo? É bom! Não! Eu tenho 23 anos de idade, como você é. Com a anatomia, eu fiquei reprovado. Eu tenho que pagar tudo de novo. Eu não tenho condição de pagar de novo a matéria para fazer. Anatomia de novo não. Não está mais encabeçada. cabeça e aí outra eu me casei também né aí eu teria como foi a faculdade agora na criança pequena também pronto aí eu só terminei o ensino médio mesmo tentei algumas faculdades mas aí não deu muito bem não como você se passa ficou em alguns eu fiquei também algumas matérias não é fácil não medicina não é fácil muita cabeça a faculdade é importante a gente tem que até aproveitar esse zenei também tá tendo que teve né a gente ganhar as minhas pontuação para ficar mais em vocês fizeram a prova nem tem um bebezinho de 3 a cor mais linda do mundo não 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 O menino de hoje é abençoado. O menino de hoje é abençoado. São agitados. Sério, mano? Porto-lândia. 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 Tem uma seleção de coisas boas na venda. E aí 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 Obrigado pela força de vocês aqui na live. Obrigado por apoiar a live aí. Eu sou do Ceará. Eu sou do Ceará. Eu sou do Ceará. Vocês conhecem o Ceará, gente? O Negara fala muito de gramados, né? Muito bom, cara. Tudo deu pra conhecer isso aí, ó. Vou levar minha família pra lá, pra gramados, pra conhecer gramados. Então, cara, as coisas não é aí. Tem que ter um recurso muito bom. Pra aproveitar o lazer, né? As gramados é até um sonho mesmo. Mentira! Como é que um bicho de cabeça vai agarrar o cara, meu irmão? Ah, não fico gravado. Não fico. Não fico. Ah! Não fico! Ah! Não, não, não! Beleza, mano. Obrigadão pelo like e a presença de vocês, galera. Vamos lá, mano. Mas é natural de lá mesmo, o laço, os gramados. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Saco de gato. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bessie. Tchau. Tchau. Vamos lá, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, galera. Tchau. 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 Vamos lá, galera, ver se lá que não vai ver, mano. Vamos matar o gigante. Vamos matar esse gigante ré aí. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Pega a zoada neta da Ashley. Só um minuto aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Leon, pegue os barros naquele ônibus! E aí, tem que ir, tá? Ahem. Temos que fazer uma coisa mais rápida. A gente vai pegar a sua parte de baixo. E aí? O que é que? Espera! Espera aí! Pega aqui para ele correr mais rápido. Espera aí! Espera aí! ... ... ... ... ... ... O que você está achando? Todos eles estão indo Todos eles estão indo Espere, siga-me. Aham! Aham! É você morrer rápido, está morto! Aguanta, sua esposa! Assane-me! Hora de fome! A CIDADE NO BRASIL 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 Me siga. Eu abrirei, Leon. Uhum. Olha só... Leon. Hoélecome. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you boi-in? Come back any time Come back any time What are we going to do? We didn't do it What? Come back any time O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?